beleza pessoal tudo bom bom dia boa tarde boa noite boa madrugada aqui é o frater paulo mago frater paulo pessoal vou fazer um vídeo pra vocês aqui dando uma dica para fazer um spray anti energia negativa um spray anti energia deletério um spray para eliminar você limpar sua casa você borrifar nos seus móveis borrifar em batente de porta porta de entrada parte de dentro da porta parte de fora esse spray é para descarregar energia negativa energia deletéria corta energia negativa energia de inveja de olho grande de de demanda olho gordo você limpar os móveis porque fa no ambiente é um spray muito bom feito com seguintes elementos você vai juntar um você vai ter que arrumar um borrifador para você no final colocar colocar no borrifador o o nosso preparado tá e aqui você vai borrifar vai borrifar no em mesa em batente de porta e na porta entendeu até mesmo ambiente para limpar o ambiente é como se em vez de você fizer um você fizer uma de é fazer uma deformação você pode fazer esse spray para limpeza energética do ambiente o que que nós vamos precisar nós vamos precisar de essência de sândalo essência de sândalo essência de guiné essência de guiné essência de guiné essência de alecrim pedrinhas de cânfora mas quem não tiver pode usar a essência de cânfora né essência de cânfora fumo fumo de corda ou fumo de rolo seria a folha de fumo ela seca assim em forma de rolo só que se compra em casa de umbanda ervas ervas quiné e arruda né deu colônia de alfazema essas deu colônia de alfazema vem de casa de um de artigos religiosos né de umbanda e é o perfume de alfazema deu colônia de alfazema tá vou até olhar aqui ó delfazema alfazema delcolônia de alfazema e álcool álcool etílico certo seria setenta mas eu não tenho setenta vou fazer com de quarenta e cinco quarenta e cinco graus quarenta e cinco graus né isso aqui tem que ser feito por adultos é não faça com perto de crianças e de animais né para evitar acidentes faça com uma pessoa ou se for fazer faça com uma pessoa adulto do lado tá o que que nós vamos precisar nós vamos precisar de um pote para a gente poder fazer a mistura na verdade eu já fiz e já preparei para adiantar o vídeo na verdade já preparei e adiantei aqui tá tá todos os nossos ingredientes aqui já eu peguei esse pote aqui ó eu fiz uma quantidade de mais ou menos de meio litro 500 ml as proporções fica mais ou menos você faz a sua medida na proporção importante que você use essas essas esses esses ingredientes para poder tá fazendo seu spray para limpeza energética então você coloca lá 200 você pode colocar 200 ml de de álcool 200 ml de álcool você vem aqui vai coloca 200 ml de álcool coloca 200 de alfazema coloca as ervas as ervas o guiné e a ruda pode pôr um pouco de espada de São Jorge coloca aqui dentro do do pote aí você vem colocando a essência de cânfora coloca a essência de cânfora sete gotas fica ao seu critério pega a essência de guiné coloca sete gotas a essência de sândalo fica a sua medida e a essência de alecrim aí você vem e desfia alguns pedaços de fumo fumo de corda acrescenta o álcool a quantidade que você vai fazer claro que você não precisa fazer muito acrescenta ao fazendo põe as folhas pronto aí vai ficar um preparado mais ou menos com essa consistência isso aqui ele já está curtindo entendeu ele já está mais ou menos há uns três dias curtindo deixa eu curtir mais ou menos uns sete dias vai estar cheio de mato de mato e da erva depois tem que dar uma coada depois que você dar uma coada o preparado vai ficar com essa cor aí você consegue comece comece a borrifar comece a fazer a limpeza energética na sua casa você pode borrifar nos móveis borrifar em cadeira mesa parte de dentro da porta parte de fora da porta batente de porta que é portal fica muita energia impregnada ali você borrifa nos portais entendeu limpa limpa as energias da sua casa da pia de armários você pode borrifar no chão fazer uma quantidade grande para limpar o chão entendeu pode borrifar no ambiente abrir todas as janelas as janelas da casa deixar tudo aberto para entrar sol e vento luz e vento borrifa no ambiente no ar deixa por um determinado tempo saia deixa ali e fazer essa assepsia espiritual assepsia energética de miasma de lavas astrais de forma pensamento de ondas de forma com esses compostos que foi dado nessa receita você consegue fazer um bom spray anti energias negativas tá ok fica essa dica do do mago frate paulo tá ok pessoal fica essa dica para vocês aí fica essa dica para vocês beleza um abraço dá um like gostou do vídeo manda para um amigo um amigo gosta de espiritualidade de magia de numerologia de energia quântica energias limpeza energética dá um like se inscreva se inscreva no canal divulga para um amigo que gosta de espiritualidade assuntos de espiritualidade faça a inscrição no meu canal canal do mago frate paulo que é o neófito neófito do eremita tá ok um abraço tudo de bom namastê boas energias aí para você